Olá, Guglete! Eu sou o Vitor e hoje eu vou mostrar pra você uma casa de condomínio muito especial. Ela tem jardim, rooftop pra você botar churrasqueira, jacuzzi ou piscina e ela tá numa localização muito estratégica, porque ela tá no Brooklyn, rodeada de boa gastronomia e serviços. E aí, ficou curioso? Então eu vou te mostrar! Essa casa tem quatro pavimentos. No subsolo a gente tem quatro vagas de garagem, dependências pra funcionária, área de serviço e lavabo. Aqui no terra a gente tem essa cozinha moderna, dispensa, sala e um jardim maravilhoso. Agora nós estamos no primeiro andar. Temos aqui uma sala aberta e três suítes. A Suite Master é super espaçosa. E mais, se você precisar, dá pra fechar essa sala e fazer quatro dormitórios com duas suítes. E agora a gente tá no rooftop. Local perfeito pra você usar a sua criatividade. Ali, lugar ideal pra você botar uma churrasqueira. Aqui a tubulação pronta pra você botar uma jacuzzi ou uma piscina. Depois disso, é só aproveitar essa vista linda. E aí, curtiu? Então entre em contato conosco e a gente sua visita. Porque aqui na agulha é assim. Pare de procurar e comece a encontrar. Música Música